Fala meus amigos, sejam bem-vindos ao canal Adfute, estamos começando mais um vídeo e vamos começar mais um Mercado da Bola. Tudo sobre o mundo do futebol você encontra aqui, então acompanha esse vídeo até o final pra você não perder nada do que tá rolando no mundo do futebol, beleza? Então sem mais enrolações, vamos começar esse vídeo lá na Itália, falando um pouco da Juventus, que definiu aí um preço pra vender o Cristiano Ronaldo. E a velha senhora está preparada para aceitar aí uma oferta de cerca de 29 milhões de euros, algo em torno aí dos 170 milhões de reais pra liberar o CR7. Dessa forma a Juventus poderia poupar aí cerca de 87 milhões de euros, cerca ali de 500 milhões de reais, até junho de 2022, entre salários e também ali alguns pagamentos da transferência para o Real Madrid, pessoal. Então 29 milhões de euros é o que a Juventus tá pedindo pra liberar o Cristiano Ronaldo. O Olympique de Marseille oficializou uma proposta pelo zagueiro Lua Pérez do Santos, porém os números não agradaram a diretoria Santista, que já enviou uma contraproposta para o Clube da França. Segundo informações, os números, os valores que o Olympique de Marseille ofereceu pro Santos não chegaram nem perto dos valores aí da venda do Lucas Veríssimo para o Benfica, pessoal. Então o Santos aí fez uma contraproposta e o Olympique de Marseille vai responder aí essa oferta do Santos nos próximos dias. Disputado na Europa, hein, pessoal? O zagueiro Sérgio Ramos, recém-saído do Real Madrid, está sendo disputado no mercado europeu por gigantes lá da Europa. Manchester City, Bayern de Munique e também o PSG, são alguns dos clubes aí que têm interesse na contratação do zagueiro de 35 anos. Porém, o zagueiro ainda não decidiu qual vai ser o seu futuro e pode definir aí nos próximos dias. Segundo informações, o clube que está mais próximo de contratar o zagueiro espanhol é o Manchester City por conta do treinador Pepe Guardiola, que sempre teve interesse na contratação do zagueiro desde a época de Bayern de Munique, pessoal. Então Sérgio Ramos aí tendo que decidir o seu futuro entre gigantes europeus. O Fluminense está em busca de alguns reforços para o seu elenco e dessa vez buscou informações sobre o volante Paulinho, de 32 anos, que está livre no mercado após rescindir o seu contrato com o Guangzhou Evergrande lá da China. No entanto, aí os salários pedidos pelo jogador estão muito acima do que o clube pode pagar e as negociações esfriaram, pessoal. Porém, a diretoria tem interesse na contratação do jogador e pode fazer aí uma contraproposta nos próximos dias para ver se o jogador tem interesse em jogar no Fluminense, pessoal. Mais informações a gente vem trazer para vocês aqui no canal. Desde que chegou ao Barcelona, o meia Felipe Coutinho não conseguiu se firmar na equipe catalã. Sendo assim, mesmo que ele tenha contrato até junho de 2023, o futuro do brasileiro deve ser longe do Camp Nou, né? E o Barcelona está buscando negociá-lo. O clube catalão recebeu uma oferta da Inter de Milão, onde o jogador pode jogar aí na próxima temporada. De acordo com alguns jornais, o meia aceitou até reduzir os seus salários para jogar na Inter de Milão, pessoal. E para finalizar o mercado da bola de hoje, vamos falar um pouco do Internacional, que está buscando alguns reforços no mercado. E pode oferecer aí o Thiago Galhardo em troca do Luiz Adriano, da equipe do Palmeiras. O Inter já fez a proposta e está esperando aí a diretoria Alve Verde retornar aí para ver se as negociações realmente vão para frente ou não, pessoal. Então, o mercado da bola de hoje vai encerrando por aqui. Espero que vocês tenham curtido. Se você curtiu, não se esqueça de deixar o like. Já se inscreve no canal caso seja novo. E é isso aí. Um grande abraço a todos. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus e até a próxima.